Fala, amantes da perfumaria! Hoje, resenha completa dessa obra de arte, dessa joia líquida. Gente, existem perfumes e existem obras de arte. É isso que é By The Fireplace, de réplica, e eu vou contar tudo pra vocês. Vem comigo! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, gosta de perfumaria, gosta da alta perfumaria, perfumaria de nicho, já se inscreva agora, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like também e me segue no Insta, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta também. Então, pra você não perder nada de todas as novidades que eu trago pra vocês diariamente, me segue também no Insta, que eu tenho certeza que vai somar muito aí nas recomendações pra vocês, beleza? Gente, By The Fireplace. Essa vai ser uma resenha um pouco diferente do que eu tô acostumado a fazer aqui pra vocês, porque eu vou falar mais de sensações do que de notas pirâmide olfativa, tá bom? Porque essa é, inclusive, a ideia dessa linha de Maison Margiela, dessa linha que se chama Réplica, que é uma linha que tem o objetivo de replicar o cheiro de um ambiente, de um lugar, trazer uma sensação pra você, te transportar pra um lugar, pra um ambiente, e é exatamente isso que a gente tem aqui. Eu resenhei já pra vocês outro perfume que eu tenho dessa linha, que é o Art Barbers, vai estar passando uma foto aí pra vocês, tem uma resenha completa, que é um perfume que tem, que traz a ideia, né, de transportar pra uma barbearia vintage, uma barbearia antiga. Então, é um perfume aromático masculino, que traz um cheiro de creme de barbear, um shower gel, um ambiente, assim, de barbearia, aquela coisa de produtos de cuidado pessoal masculino e tudo mais, é muito bom, é uma sensação realmente nostálgica, talvez pra você que já frequentou uma barbearia antiga e tudo mais. Enfim, vale muito a pena assistir, e hoje, a resenha do By The Fireplace. O duro de você conhecer perfumes como esses, gente, é que a vontade que dá de comprar tudo, de ter a linha toda, né, pra quem coleciona perfumes vai entender o que eu tô dizendo. Quando você se identifica, né, com uma casa de perfumes, você quer ter tudo. E diferente do que muita gente pensa, tá, a gente não sai ganhando tudo fácil assim não, viu, gente? Principalmente perfume de lixo. A gente que não põe a mão no bolso não, vai pensando que só porque a gente é influenciador, né, que a gente tem seguidores, sei lá o que vocês pensam, o povo acha que nós ganhamos tudo. Não é bem assim não, tá? A gente compra muita coisa. E esse perfume aqui, por exemplo, tem disponível no site da The King. Esse aqui, por exemplo, eles me enviaram. Inclusive, na verdade, eu fui pra São Paulo lá e tudo mais, acabei trazendo. Mas o At Barbers eu comprei, tá bom? Então, enfim, se é que isso vai interferir em alguma coisa na resenha pra vocês. Tem gente que interfere, que fala, não, se comprou é porque a resenha é sincera. E se não comprou é porque, ah, aí vê se eu tô na esquina, tá? Mas enfim, vamos focar nisso aqui, que isso aqui é maravilhoso, tá? A apresentação, aquela é a apresentação clássica que não tem tampa, tá? É assim que funciona mesmo. É uma pegada mais retrô, mais clássica, que inclusive me lembra muito, sei lá, um frasco de remédio. Então, aqui tem o nome da fragrância, aonde que ela foi feita e tudo mais, o estilo dessa linha réplica, né? Que tá escrito Memory in Fragrance, que traz essa ideia de trazer uma memória olfativa e tudo mais. Enfim, gente, e esse é o By The Fairy Place. Borrifador, nossa, quase borrifei no olho. É curtinho, mas funciona muito bem. É um perfume, gente, muito interessante, que vai trazer nota de cravo, vai trazer baunilha, castanha, madeira de guayaque, bálsamo do Peru, enfim. Qual que é a sensação que esse perfume vai te trazer? É a sensação de você estar em um chalé, um chalé mais clássico, num dia frio, sentado ao lado de uma lareira. É essa a ideia que esse perfume traz, inclusive o nome By The Fairy Place, traduzindo junto à lareira. Então, é essa a ideia que a fragrância traz. Mate, ele realmente consegue replicar esse lugar? Olha, eu nunca fui pra um lugar ainda, eu vou, em nome de Jesus, mas eu ainda nunca fui pra esse ambiente, pra um lugar frio, de férias, num chalé, junto à lareira e tudo mais. Mas é impressionante como que, quando você sente o cheiro do perfume na pele, você consegue entender esse ambiente. É uma coisa assim que não dá pra explicar, é só a experiência olfativa de você sentir isso aqui, tá? Mas com base no meu conhecimento e com a pirâmide olfativa, o que eu sinto aqui, ó? Essa combinação de madeira de guaiac com esse lado aquecido da baunilha, do bálsamo, né? Até esse aspecto de cravo também, especiado, mas principalmente a madeira de guaiac, é o que traz essa sensação de lenha, algo lenhoso. Não é um amadeirado, por exemplo, como o vitiver, que é um amadeirado mais de raiz, terroso, né? Também não é um amadeirado de musgo de carvalho, que é uma coisa mais musgosa, né? Não, é realmente um amadeirado que nos emete a lenha. E por que lenha pegando fogo? Porque ele tem essa base aquecida, né? A baunilha, esse bálsamo, inclusive o cashmere traz essa coisa mais aquecida, né? O cashmere, gente, é um composto amadeirado que traz a sensação de algo mais aconchegante, né? Então, você olha as notas, tenta encontrar as notas aqui, você acaba tendo o entendimento do ambiente que se trata. Então, madeira de guaiac, essa base quente, como se fosse uma lenha realmente pegando fogo. O cashmere trazendo conforto, quase que um edredom num dia frio. Então, é como se nesse chalé tivesse um cobertor, um edredom e tudo mais. E também, essa notinha de baunilha, tá? Traz uma sensação que algumas pessoas falam de um marshmallow sendo assado nessa lareira, tá? E é exatamente essa sensação que eu consigo pegar também. Não é um doce de enjoar, um doce caramelizado, não é nada disso. É um adocicado de marshmallow, como se ele estivesse sendo aquecido, assado, tostado, ou qualquer outro nome que você quiser usar aí, nessa lareira. Então, ele traz esse ambiente, gente, esse lugar, entende? Essa sensação realmente muito gostosa de sentir. É uma fragrância que, assim, é exatamente isso, gente. Você precisa borrifar na pele e viajar um pouquinho pra você entender. Não é perfume, até porque é caro, não é perfume barato, tá bom? Claro que, em comparação a outros nichos, ele acaba sendo barato. Eu acho que ele tá custando menos de mil reais, acho que 700 ou 800 reais. Pela qualidade, né? Pelo desenvolvimento que o perfume tem e essas sensações, tá barato. É difícil acreditar nisso, né? Pô, Marta, você tá falando que o perfume de 800 reais é barato? Pra mim é barato. Pela qualidade e a escola que você tem aqui, né, realmente vale muito a pena. Só que você tem que entender que não é um perfume pra quem quer usar um perfume bom simplesmente. Gente, não é perfume pra você que fala assim, ah, eu quero usar um perfume gostoso. Aí vai lá e borrifa isso aqui, não. Isso aqui é pra você que quer algo mais. Que realmente quer uma fragrância mais interessante. Algo diferente que você não tenha na coleção. Então, essa linha de réplica e principalmente esse perfume junto com o Jazz Club e também o At The Barbers são os melhores da casa, tá? By The Fireplace, Jazz Club, At The Barbers, tá bom? Pra mim são os melhores. Até porque também eu não conheço todos, né? Preciso conhecer os outros também. Mas os mais comentados, os que tem mais hype são esses aí. Enfim, isso aqui é maravilhoso, gente. Muito interessante, muito gostoso. Claro que tem muitas pessoas que não entendem de perfumaria. Não vai ter essa sensação sem você comentar e falar. Mas quando você, quando a pessoa sente o cheiro e você começa a dar essa descrição, a pessoa fala, caraca, é exatamente isso, tem essa sensação. Então, é maravilhoso, indico demais, principalmente pra você que tá entrando no mundo dos perfumes de nicho, da alta perfumaria, você tá querendo elevar o nível. Vale muito a pena conhecer essa linha que tem preço acessível e eu indico demais pra vocês. O desempenho é muito bom na pele. É nove, dez horas, projeta bem. Pode ficar tranquilo, tá, gente? Só que o diferencial, realmente, são as sensações que ele traz, a qualidade da fragrância, que acaba colocando ele em outro patamar. Indico demais pra vocês. O link eu vou deixar aqui na descrição pra você que quiser comprar. Num site bem seguro, que é a The King, tem um ponto de desconto, opção de parcelamento em seis vezes, sem juros no cartão, até em doze vezes com juros. Enfim, link aí na descrição. E você que conhece essa obra de arte, comenta aqui embaixo que o seu comentário acaba ajudando outras pessoas também. Te espero no próximo vídeo. Beijo no coração, valeu e fui.